E um hospital particular de Arasatuba é o primeiro no Brasil a oferecer um tratamento inédito contra o linfoma, um tipo de câncer raro. É uma nova esperança para aqueles que já tentaram todos os tipos de tratamentos. O olhar é de esperança. Há dois anos diagnosticado com linfoma, um tipo de câncer raro que atinge 7 a cada 100 mil habitantes, o Fúvio, de 39 anos, luta todos os dias contra a doença. Ele já fez todos os tipos de tratamento convencionais. Uma rotina de idas e vindas em um hospital particular que faz o tratamento em Arasatuba, no noroeste paulista. Eu era morador da cidade de Florianópolis. Quando eu descobri a doença, vim para Arasatuba. Logo no início, na chegada de Arasatuba, os mesmos sintomas que eu tinha em Florianópolis, que não foi descoberta a doença, foi dado o diagnóstico negativo lá. Eu fiz novos exames aqui em Arasatuba, com os mesmos sintomas que haviam lá. Foi quando foi descoberta a doença. Isso cerca de dois anos, dois anos e meio atrás. Esse mesmo tipo de câncer foi diagnosticado na ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff. Ela se curou após algum tempo de tratamento. Mas o resultado no Fúvio não foi o esperado, já que o câncer dele é mais agressivo. Foi a partir daí que surgiu uma alternativa. Usar o medicamento pela primeira vez no país. A aplicação só foi possível porque o hospital faz parte do primeiro centro do Brasil a participar do programa uso compassivo do Ministério da Saúde. Ou seja, o paciente recebe a medicação depois de já ter passado por todos os tipos de tratamentos registrados no país. É muito rigoroso desde a chegada da medicação. Então, controle de temperatura, armazenamento. Então, a equipe da farmácia foi treinada. Teve um treinamento antes de chegar a medicação em relação à infusão. Ela tem uma combinação de moléculas. Então, tem uma droga que é um anticorpo monoclonal que vai identificar a célula tumoral, a célula doente, que no caso é um tipo de linfócito que a gente chama. Então, por isso que chama linfoma, um dos motivos. Ela identifica essa célula doente, conjuga-se nessa célula doente, é internalizada e depois ela é liberada dentro da célula e faz um mecanismo de toxicidade para a célula. O medicamento é produzido na Europa e ainda não tem o registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Apesar disso, pode aumentar em até 40% as chances de respostas ao tratamento contra o câncer. Tem uma terceira dose de aplicação de um outro medicamento hoje. Então, isso se constitui no protocolo de aplicação. Esses ciclos a gente vai repetir a cada três semanas. Então, são previstos, programados seis ciclos. Então, em 18 semanas, nós terminaríamos o tratamento do paciente. E tem que ser monitorizado isso continuamente. O Fulvio não pensou duas vezes e agarrou a oportunidade. Eu me emociono. É uma coisa fabulosa. Me sinto privilegiado por essa equipe que eu tenho por trás, por esse médico, pela toda a equipe de enfermagem, pela toda a estrutura que eu recebo, pelo todo o carinho que eu recebo no hospital. Então, não tem como a gente não se emocionar. Ser o primeiro no Brasil ainda não caiu a ficha. E a esperança que tem, estou muito esperançoso, a gente já tem a certeza. Eu sinto isso comigo, com toda a minha equipe, a equipe do Dr. Márcio, que nós somos vitoriosos, que isso vai dar certo e que não só vai me ajudar, vai ajudar milhares de pessoas, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro.